Bom, vamos lá fazer mais um vídeo aqui, dessa vez esse leitor da Philips, mostrar o controle remoto dele, é um controle remoto original, tá? É um controle padrão, tá aqui as pilhas, deixa eu tirar aqui e mostrar aqui. Foi feito um despeza nas molinhas de cima, que elas estavam muito sujas, então ela ficou cobreada. E aqui tá ok, né? Não tinha controle, eu arrumei esse controle pra ele, tá aí. Então, vamos ligar por aqui, o power, já apagou a luzinha, vai acender ali o Philips. Beleza, tá em modo áudio e vídeo, disco. Vamos começar com o USB, por USB aqui. Tá aí o USB. Vamos navegar aqui na tela, pra USB, apertar OK. Já tá ali na tela. Vamos dar um play. Já tá tocando o MP3. Olha lá, dizia, piscando, mostrando o acesso. Vamos, vamos aqui pro próximo. Um, dois, três, pra eu apertar lá na frente. Vamos ver se aqui vai pra nova. A entrada é imbálida, não vai direto. Basicamente tá aí. O pendrivezinho. Tirar ele fora aqui. Já cortou o USB. Vamos testar, vamos abrir a gaveta. Então, já o power aqui, OK. Esses botões já estão aqui. Vamos fechar a gaveta pelo play agora. Esse leitor é um leitor que eu não conhecia, tá? É um leitor meio barulhentozinho, às vezes. Nunca tinha visto dessa marca. A Philips inovou usando essa marca aí. Preciso até fazer uma pesquisa. Já tá aí, ó. Identificou. CD de música. Vamos mais uma vez apertar o play. Então, você já tá tocando ali o CD de áudio. Né? Vamos pra próxima aqui, ó. Já tá lá na próxima música. Aqui, vou mostrar aqui a parte traseira dele. Ele é um final serial 4465. DVP 2850X78. Saída de áudio e vídeo e digital coaxial. Bom, ele é um aparelhinho compacto. Pequenininho, basicamente um palmo. Vamos agitar aqui. Vamos fazer teste de DVD. Vamos começar aqui com o DVD tranqueirinho. Aqui, as funções do controle. Tudo ok também. A gente já passou, avançou. Vamos fazer as funções pelo controle. Essa mídia aí tá bem ruimzinha. Essa mídia que eu tenho. Se estiver rodando, nossa. Leitor tá bom, viu? Esse leitor é novo. Não conhecia essa marca aí. Toque, 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 sei lá. Se o Philip está usando, deve ser uma marca razoável, né? Tá muito ruim essa mídia. Às vezes, ela funciona. Você põe no mesmo aparelho, uma hora funciona, a outra hora não. Tá vendo? Vamos agitar essa mídia. Minha bancada aqui tá bem bagunçada. Quem sabe dá uma limpadinha. Já identificou. Tá vendo? Uma boa limpeza na mídia ajudou. Uma boa limpeza não. Uma limpeza. Será que a mídia tá... A mídia trava. Mesmo essa mídia ruim que só, ele funciona, tá vendo? Ele tá lendo. Mas é bom fazer um teste com a mídia ruim, porque mostra que ele tá lendo bem. Tá aí. Se leu essa mídia porqueira, a mídia original ali é tranquila, né? Mesmo que ela esteja bem riscadinha. Deixa eu dar uma limpeza rápida. Vamos apertar pelo play daqui, ó. Vamos apertando o controle. É isso aí. Mais um aparelhinho disponível à venda. Funcionando bonitinho, né? Tá lá. Já deu play. Você vê que já numa mídia mais decente, mesmo arriscada, mídia prensada, ele já tem uma leitura melhor. Isso qualquer leitor é assim, tá? Então vamos navegar um pouco com esse controle. Vamos ir pra baixo ali, ó. Capítulo pra baixo. Capítulo pra cima. Vamos aqui embaixo. Capítulos. Vamos usar o navegador aqui, usando essas... Essa tela desse DVD aí, essa mídia, ela é esquisita. Às vezes ela apaga, depois volta. Ó a formiguinha. Tô descendo aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Viu apagando. Aqui, vamos subir aqui, ó. Vamos pra direita agora, aqui, ó. Minhoca. Agora vamos voltar ali pra... Sapo no lavo-pé. Sapo no lavo-pé. Esquerda e direita. Vamos dar o OK no sapo. Aí funciona o navegador. Menu aqui. Apertei o menu agora. Esse aqui é o menu do disco, ó. Menu do disco. Aqui, ó. Apertei o menu do disco. Webber, Webber. O quê? É, esse disco não permite essa função. Webber, Webber. O que é isso? Propriedade da imagem. É o vario que o que o sapo faz. Desceito e nove. Ah, o sapo. Eu adoro em dias de chuva. Vamos dar stop aqui. É, um pausa primeiro. Quando eles se juntam. Vamos sair do menu. Um pausa não funciona aqui. Ó, pausa. Por ali funciona. Não, aqui não funciona o pausa. Ah, tá. O pausa tá no play, ó. Esse aparelho aqui, ele recebe o mesmo, ó. Aqui, ó. O play dele é play e pausa. Não é separado. Não é separado. Não é separado. Tá aí. Funcionando de boa. Desligar. É, o power parece que é diferente também. É a versão do controle. Deixa eu ver. Esse controle que eu tenho aqui de um outro aparelho. É, esse controle aqui é diferente, então. Mas as funções todas que precisa, tá aqui nesse controlinho, né? O power usa ali na frente mesmo. Opa, esqueci o DVD lá dentro. Vamos. Deixa eu ver se esse power que liga. É, não. O power desse aparelho, o controle é diferente um pouquinho. Vamos ver se esse aqui também não. Você vê que esse aqui é um outro Philips também. Mas as funções básicas dos Philips funcionam em todos. Então, o play, pausa, avanço, retrocesso. Carregar. Deixa eu colocar aqui. Editar. Ele tá carregando. Abrir. Opa, abre aí, meu Phil. Tá deixando ele confuso aí, que esse monte de função. Aí. Sobrecarregando o bichinho. Deixa eu ver aqui, passar o impacto. É isso aí, tá vendo o bichinho.